Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Música de Abertura Vila Luzia, do canal da Lu, a mostrar as plantas mais caras do meu jardim. Ela me convidou para outros dois, que um foi plantar em latinha, mas eu não tenho plantas plantadas em latinha e não quis plantar. Porque aqui na minha cidade, eu não sei porque as latinhas apodrescem muito rápido. E aí, eu não quis plantar. Até arrumei umas latinhas para plantar. E eu falei, ah não. Aí eu vi as latinhas de cerveja, que é alumínio, que dura mais. Mas também não quis. Peço desculpa aí para a Luzia, tá? Olha só. Então, eu vim fazer esse aqui, para não ficar em branco. Vim mostrar as plantas mais caras do meu jardim. As plantas mais caras que eu tenho, começando pelas rosas do deserto, os enxertos, né gente? São as plantas mais caras do meu jardim. Olha só. Essa aqui é um enxerto. Foi R$90,00. Isso foi... Não sei como que eu consegui achar essa aqui, porque ela é uma rosa do deserto muito rara. Ela, no mínimo aí que as pessoas vendem, é uns R$150,00, R$180,00. Eu achei por R$90,00. Ela é muito rara. Então, tem essa outra aqui, ó. Que ela não foi... Não é enxerto, mas ela é dupla. Ela foi R$65,00. Essa aqui é outra enxerto. Foi R$90,00. Esse enxerto aqui também foi R$90,00. Olha gente, eu não polinizei. Algum bichinho polinizou e ela vai dar... Ela tá com base. Ou seja, ela vai dar semente. Tem mais essa aqui, ó. Essa aqui é minha uva. Ela acabou de cair a florzinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, mas não vai dar pra ver, olha. A florzinha da uva caiu. Eu comprei essa aqui. Ela é enxerto também. E ela... A folha dela é peludinha. Eu tenho várias. Essa aqui, ó. Tá com botão, mas essa também não é enxerto. Mas as rosas do deserto, as duplas, é entre R$65,00 e R$70,00. E as dobradas é de R$90,00 pra frente, né? Então, aqui, ó. São as minhas rosas do deserto. Elas estão aqui sem canto. Eu tô tirando as telhas ali pra poder abrir espaço aqui no suculentário pra colocar as minhas plantas. Aí, tem essa aqui, que é uma suculenta. Que é a High Drops. É aquela com caruncola, ó. Ela foi... O preço dela é R$90,00. Desse tamanho aqui. É um bebê. Então, ela também é carinha. É... Tem a Kubik Frost. Que eu tenho duas. Eu comprei uma da Tati Foinha e outra da Sandra Brito. A Kubik Frost, R$30,00. Uma Diba, R$30,00. Essa daqui também, R$30,00. Essa aqui, ó. Que é a querência, R$25,00. Essa aqui é a tinta, viu, gente? Porque, às vezes, essa daqui não. Essa daqui não foi tão cara. Deixa eu ver. Tem essa daqui, ó. Que tá apodrecendo tudo. Eu não sei o que tá acontecendo. Que ela é a Beatriz. Ela também é cara. Ela foi R$30,00. E ela tá apodrecendo. Eu acho que ela não vai escapar. Tem a... Ah, agora cadê a Chihuahuanse, né? Ela não tá aqui. Não, eu perdi a Chihuahuanse. A Chihuahuanse também é uma plantinha cara. Tem outra que eu comprei da Marisa Maza. Que é a Piecoque. Aqui, ó. A Piecoque. Também é R$40,00. Também é uma planta cara. Eu tenho várias que eu não tinha, né? Essa daqui foi um brinde. Mas o valor dela é R$40,00. Essa aqui é a Plorífica Variegata. Ela não é baratinha. Então... Essas são as plantas eu acho mais caras do meu jardim. Eu queria achar... Ah, tá. Aqui, ó. A Lovely Rose. Um bebezinho. Ela era bem menor. Ela já cresceu um pouco. Foi R$30,00. Essa aqui é a PGF 28. Olha o tamanhozinho dela. Não sei se ela vai escapar. Ela tá secando as folhinhas. Essa aqui também foi R$30,00. Então, essas são as plantas mais caras do meu jardim. Eu vou mostrar uma outra ali. Essa aqui, ó. É a Echeveria súpia. Ela também é R$30,00. Eu ia ali e lembrei dessas aqui. Essa daqui também, ó. Ela não é baratinha. É a Hesley. Ela foi R$30,00. Agora eu vou lá mostrar uma outra que eu tenho ali. Essa é a Humberto Vila. Ela foi R$40,00, tá, gente? Então, ela não é baratinha. Olha só. Ela tá com acho floral. Tá linda, olha. Eu achei que eu não ia conseguir recuperar ela. Meu arranjinho que eu fiz aqui. Tá secando. Essa aqui tá secando as folhas. Eu não dou sorte com essa aqui que eu fiz, viu? Tenho essa aqui, ó. Que eu ganhei de brinde da Sandra Brito. Ela foi... Ela é carinha. Eu não sei o preço. Mas como ela é uma importada, ela é cara. Mas foi brinde, né? Não sei o preço. A Gila também. Ela é uma conta cara. Qualquer mudinha aí é R$40,00, R$50,00. Eu comprei essa aqui bem bebezinha. Quando eu comprei ela era novinha, novinha, no brinquinha. Ela já cresceu bastante. E ela foi bem carinha. Então, gente. Essa é algumas das plantas que eu tenho. Que são mais caras, né? A Luteia. Olha, também ela é bem cara. Essa aqui é uma híbrida da Luteia. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Obrigada aí, Luzia, por ter lembrado de mim. Gente, faz uma visitinha pra minha amiga Luzia do canal da Lu. Se inscreva aí no canal. Compartilhe, comente. Não esqueça de assistir até o final, tá? Assista também as propagandas, né? Os anúncios. Não vou convidar ninguém. Vou deixar em aberto quem quiser fazer, né? Não sei quem foi que criou. Não observei. Não tô tendo tempo de falar, de tá assistindo e prestando atenção. Às vezes eu deixo os vídeos rodando aí das pessoas que me apoiam, né? Eu deixo rodando e vou fazer outra coisa. Então, às vezes eu não observo quem tá criando. Olha, a Lola também é cara, viu? E a Nixana também é cara. Essa aqui também não é baratinha, não. Então, tem várias pontas caras que eu nem lembro o preço. Mas, tchau pra vocês. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.